E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de TFT pra vocês. Não esquece de deixar seu like, porque ajuda pra caramba. E lembrar pra vocês que as lives são na Twitch, twitch.tv Barzé Emerson. Live a partir da hora que começa até a hora que termina. Geralmente começa 8 horas da manhã. Então, espero vocês. Like aí. Bom vídeo. O forrageira, vai. Ô, louco. Aí sim, meu guerreiro. Só diamante, só jogando no mobile. Aí sim, pô. Parabéns. Muito maneiro. Olha os balões subir, guys. E tem mais, acho que é só esses aqui. Aqui nessa arena do lado de cá não tem nada, não. Tem alguma compa que você ainda não fez? Vamos guardar com o místico. Será que dá pra fazer de novo poucas balas? Pô, dá pra fazer um Protect the Team aqui também, que não fica ruim não, hein, guys. Mas não, não vou pegar isso aqui ainda não. Isso aqui, ó. Vamos testar. Eu curto a do time, mas do time é da hora, né? Bom, agora eu posso fazer duas coisas aqui. Vou pôr isso aqui pra segurar esse Stage, depois a gente vai transicionando pro que a gente quer. Eu vou pôr isso aqui. Eu vou pôr isso. Eu vou pôr isso. Pô, acabei de almoçar, vim de pico Muito obrigado pelo sub, meu guerreiro Tamo junto Obrigado a 1 pelo receber, meu guerreiro Passando esse set melhor que o 3.5, com certeza, vim Se eu achei a ult do Malcai dando meio alto Cara, tá tudo forte E se eles continuarem balançando o jogo pra cima Tá ótimo pra gente, vim Tá ótimo pra gente Tá ótimo pra gente Esse set tá mais legal que o setinho, com certeza Rock de Deus, isso, oficina G3 Brabíssimo Só preciso arrumar o Zed, que o resto tá safe O Zed tá muito forte, tá bugado ainda com o Spirit Aí, meu guerreiro Só aceita Tá ótimo pra gente Caraca, muita resistência ali, velho Tô faltando dano na minha conta Tem perdida aqui não foi ruim não Tá ótimo pra gente, tá ótimo pra gente Tá ótimo pra gente Lulu AD Lulu AD não funciona Não, não funciona não E aí, qual dos dois proibidão a gente faz, guys? Robin Rivers, obrigado pelo sub, a gente pode fazer isso aqui A gente pode fazer isso aqui Kappa Kappa, tamo junto, meu guerreiro Obrigado pelo sub, meu lindo Tamo junto Que música é essa? O nome dessa música é Eu Sou A banda é Oficina G3 Tem que botar uma lança aí, hein, Khaleesi E aí, eu ainda não sei se eu ponho a pistola no Nunu ou se eu ponho no Veiga Muito estranho ver esse trem, tô acostumado com silêncio Falei pra vocês, pô, vocês têm que assistir a live, pô, é mais animado aqui O que é o Derruder faz? A cada dois segundos, os campeões, eles ganham armadura de resistência mágica, dano mágico e dano físico Ah, eu vou botar Nunu, vai, não quero saber não Tá, vamos de Nunu então, né Nunu Iris, então Precisa achar um Welder, é Karina Ou Ash, mas mais fácil vir a Karin E aí Oque E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai que eu consigo uma Array, né? Não tem recorde no jogo, não dá o Nuno aí. Filha da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Achou que ia ganhar, né? Eu também. Eu também achei. Eita, poxa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Epa, Golias! Golias 10, obrigado pelo sub, meu guerreiro. Cara, eu estou pensando em comprar um level e botar... Vender esse Maokai ali e botar os outros de... Botar os Elders já, né? Que eu já tenho. Tadinha, demora demais para voltar, velho. Só que eu só posso fazer isso no próximo... No próximo level. Aí eu troco esse cara. Mantenho os 6 Elders, né? Só que dessa vez com a Ecarim. É isso, acho que meijo eu não vou precisar botar esse cara mais não. Tá bom, eu vou para vocês mesmo. Como que eu peguei o Chunk 3x3? Dá para comprar os Stash Reds e evoluir ele. O que é o que? O que? Misericórdia, vai, vai, vai. Acho que deu, hein? Deu. Deu porque o Nuno vai matar o... O Guerreirinha Insta. Mas... Esse jogo é para Veigar, hein, guys? Não entendi qual bug do Spirit. Tá dando mais Attack Speed do que... do que deveria. Aparentemente é isso. O por... O que é isso? É isso. O que é isso? Não entendi qual... Quero não é isso, né? Eu vou achar a Nunu agora roletando. Nunu Chosen. Tururu. Eu preciso muito desse Nunu, ele está a 1. Por que vender o Maokai? Porque eu quero outro escolhido, não quero ele mais não. E aí eu não perco nada. Maureen vai deixar saudade, né? Vai. Mas posso te mandar a True? Eu acho que... Eu não sei se é por causa da idade, né? Mas eu creio que o PG é muito bom também. Não estou dizendo que foi ruim não com o Mauro, foi muito bom. Acho que a melhor época da Oficina foi com o Mauro Henrique. Mas eu queria muito ter visto a evolução com o PG, tá ligado? E ver o PG de volta me deixou muito feliz. Porque vai que sai uma música nova e aí com o PG. Eu acho que o PG combina muito mais com a banda, tá ligado? Eu acho que o PG combina muito. Mas o Mauro trouxe o rock pesadão que o PG queria. Cara, será o que o oficina queria? Mas será que, tipo assim, não foi mais a questão da maturidade da banda, tá ligado? Do que o Mauro em si? Porque se você olhar o CD de Histórias e Bicicletas, ele é bem mais leve do que o Depois da Guerra. E as músicas do Mauro não são tão pesadas quanto esse CD do oficina G3. Sei lá. Bom, agora a gente vai ter os dois, tá ligado? Mas eu acho que, da mesma forma que... Sei lá, eu acho que... Não sei se eu... Não vou dizer que o oficina estava perdendo a identidade, tá ligado? Mas eu acho que estava muito mais Mauro do que o oficina G3, tá ligado? Cara, ela precisa lutar, velho. E o pessoal do Nuno 2, ele não está vendo, guys. Isso é triste. E o pessoal do Nuno 2, ele não está vendo. Troca os itens. Acho que eu vou colocar na Airy mesmo, tá bom. Taca ali duas Shoujin nela. Bota o item no Maukai ali pra ele tancar solo. Fala aí pra vocês que ele vinha. A gente tem filha de uma mãe. Eu vou é com dois. Only accept. Nem adapte não, meu guerreiro. É só accept mesmo. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse cara tá de acarém, tá bem, tá de nonô. Ai, que acida. Não vai dar, galera, eu tô quase trocando os itens pra esse cara aqui, ó. Fazendo 6 maids. Até porque esse guerreirinho aqui já farmou bastante, hein. Até porque esse guerreiro. Até porque esse guerreiro. Até porque esse guerreiro está no meu Twitter. Dá uma olhada lá. 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 Ai, 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 ai. Eu tô errado. Até lá, eu tô ali no meio, tinha andado mó bom. Tchau. 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 Dá pra cá, os Nunu, dá! Porcaria! Vambora, Nunu! Já liberou os Nunu, jogo. Palhaçada, rapaz! Ah, deixa eu lascar, maluco. Agora a gente tem aqui o forrageira e o apagador. Ai, cacilda. Misericórdia, qualquer um dos dois me quebra. Misericórdia, ai o Nunu também, não tem quem aguente. Bora, Veiga! Manda uma boa pra nós aí! Ah, maneiro esse boneco aí, mano. Maneirola ele, maneirola. Muito bom, muito bom. Ah, conta a boa, conta a boa. Que que é esse terceiro item do... Quanto mais a gente tiver batendo... Ele ganha 12 de armadura e 12 de resistência mágica pra cada pessoa que tem mirando nele. Então, se ele for o único foco do game, ele vai tancar muito. Uh, engoliu um! Ah, que droga, não deu pra engolir o outro. Não tem problema, não. O Veiga resolve, né, Veiguinha? Droga, não foi de base. Mas foi quase. Bom, vamos pegar aqui o Murilo, né? Pra o Guerreiro Israel. Quanto de mana tem o Veiguinha? Veiguinha tem... Ele gasta 60, eu acho. Vamos ver. 45. Por isso que ele de blue é bom. Preciso botar um Místico aí pra dar uma tancada, né? Ok, Assassin. Agora os Assassin não tiver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oxe. É o animal esse Guerreiro. Vambora, Guerreiro. Engoliu um. Engoliu dois. Engoliu três. Engoliu quatro. É, se a forrageira não dá conta, a borracha apaga. É, se a forrageira não dá conta. Ah, muito bom, velho. Ai, ai, ai. Muito brabo. Tô com vida, vai, eu não vou upar agora não. O certo é upar logo, pra garantir que vai me dar bem aqui, se bem que aqui é fudando um... Pegar um misto que fecha a comp. Como faz pro Nunu engolir, ele engole quem ele tem menos vida. Por exemplo, se o cara tem menos vida que ele, ele engole, tá ligado? Por isso que é bom botar um, em vez da Chojin, botar um Armog nele ali. Mandei um de base aqui, ó. Ah não, fui eu não, foi o outro. Me... Aí, GG boys. O que a gente pode fazer pra piorar a situação deles é esse aqui, ó. Mas é que eu perco o Spirit. Tcha quieto. Tcha quieto! Tcha quieto! Engole ele, Nunu! Ah, já chegou tomando um Japão. Então não diz, né? Uh, engoliu. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu posso rodar isso aqui, dois. Tentar, né? Na real, achei ele. Tcha quieto! Tcha quieto! Tcha quieto! Tcha quieto! A gente pode tirar o Coisa ali. Tá safe! Quando o Guerreiro chega ele ainda brinca. Uh! Engoliu um! Uh! Engoliu dois! Ah, não deu tempo dele engolir. Ah, agora o apagador vai ficar chateado com vocês aí. GG, boys! Agora se a gente coloca o V e garante, a gente tinha terminado esse game muito mais de boa, tá ligado? Não que a gente tivesse dificuldade, mas foi worth. GG.